Quando eu tinha 11 anos, o meu irmão foi preso, só que ele era inocente, tanto que um tempinho depois, isso ficou provado, né, que ele não era culpado, e ele saiu da cadeia. Só que antes dele sair, ele passou 17 dias no presídio, e no início que ele foi preso, quem ia lá visitar ele, levar as coisas pra ele na cadeia, era o nosso irmão do meio. Só que depois, esse meu irmão que tava preso, ele conheceu a mulher na cadeia, eles se envolveram, e ela que passou a fazer isso, a ficar indo visitar ele, a ficar indo levar as coisas pra ele lá, e até aí tudo bem. Bom, como eu falei, 17 dias depois, o meu irmão foi solto, e eles continuaram namorando, só que o problema é que um tempo depois que meu irmão foi solto, ele teve a brilhante ideia de trazer aquela mulher pra morar aqui com a gente, e foi aí que começou o verdadeiro inferno na nossa família. Esse meu irmão que foi preso, ele é o mais velho, e sempre foi o predileto da minha mãe, por causa disso, tudo que ele fazia, a minha mãe aceitava. Essa mulher que ele encontrou, que ele conheceu, sei lá, que ele se envolveu lá na cadeia, ela é o cão em figura de gente, ela tirou a paz da nossa família, ela batia no meu irmão, ainda bate pra falar a verdade, de machucar ele, várias vezes ela chegou a machucar o meu irmão, eu era uma criança de 11 anos na época que ela veio morar com a gente, e eu não podia respirar, se eu respirasse ao lado da mulher, eu já tava incomodando ela, ela já brigava comigo, ela já me xingava, ela já me batia, por muitos anos, eu implorei pra minha mãe expulsar aquela mulher da nossa casa, só que por amor ao meu irmão, a minha mãe nunca fez nada, e era sempre a mesma coisa. Do nada, a mulher surtava, a mulher fazia confusão dentro da nossa casa, começava a brigar com todo mundo, a bater em todo mundo, a quebrar as coisas, mas quando eu era criança, eu pensava o seguinte, ah, quando eu crescer, quando eu ficar adulta, as coisas vão melhorar, porque quando eu estiver grande, ela não vai fazer essas coisas comigo, só que gente, que nada, depois que eu fiquei maior de idade, as coisas pioraram, porque aí eu já era maior de idade, e os insultos dela pra mim, passou a ser pior, passou a ser mais frequente, ela passou a me enfrentar, a me implicar mais, sabe? Bom, por causa disso, eu acabei tendo uma depressão profunda, porque foram vários anos, né, convivendo nesse inferno, aguentando essa perturbação, dessa mulher na minha cabeça, eu já não comia direito, eu já não dormia bem, eu emagreci horrores, eu me tornei uma pessoa completamente medrosa, sabe? Até que esses dias atrás, não tem muito tempo que isso aconteceu, assim, hoje eu já tô com 39 anos de idade, e aí esses dias atrás, eu tava lavando o terraço da nossa casa, e a água escorreu pra rua, e ela mora no corredor que a gente fez, que dá direto pra rua, porque assim, fizemos esse corredor pra ela sair direto pra rua, justamente pra gente não passar no mesmo lugar que ela, porque tava insuportável tanta briga, então a gente quis separar a saída, né? E aí, como eu tava dizendo, eu lavei o terraço da casa, e a água escorreu pra rua, e quando ela viu, porque tipo assim, tava em frente à casa dela, né, porque o corredor dá de frente com a rua, mas tava na rua, gente, a água, e em algum momento ia escorrer ali da rua, né? Só que quando ela viu, ela começou a brigar, a fazer aquele escândalo dela, a me chamar de nomes podres, a falar assim que era pra eu descer agora, e enxugar aquela água da rua, e assim, eu já não tenho mais a mesma paciência com ela, porque, cara, foram 28 anos da minha vida, que eu aguentei ela fazendo aquelas coisas comigo, calada, e ninguém fazia nada, e a minha mãe não fazia nada, e o meu irmão não fazia nada, então quando ela começou aquele escândalo por causa de uma água na rua, eu não aguentei não, eu fui lá e eu me atraquei com ela, saí no braço pela primeira vez, mas logo depois também, o meu irmão, que é marido dela, chegou e expulsou ela, e nesse dia eu pensei assim, quer saber, eu não quero isso pra minha vida mais, eu vou colocar um ponto final nessa situação, foi aí que eu resolvi, eu fui na delegacia, e eu prestei queixa contra ela, e foi só a partir desse dia que eu comecei a ter um pouquinho de paz na minha vida, só que ainda assim, ela vive falando mal de mim por aí, mas eu faço de tudo, sabe, pra eu não ver ela, pra eu não me esbarrar com ela, até porque a gente mora uma do lado da outra, é mole? Eu sei que eu odeio aquela mulher, eu odeio com toda a minha força, do fundo da minha alma, e eu sei que esse sentimento faz mal pra mim mesma, né, só que eu sinto isso por causa de tudo que ela me fez passar por tanto tempo, e também por todo o mal que ela fez, e ela ainda faz pro meu irmão, vocês acreditam que até furar o meu irmão com, ela já furou, e o meu irmão não larga dela, então eu fico pensando, será que ela já fez alguma coisa pra poder amarrar o meu irmão? O dia que eu coloquei um espírito pra correr, lógico, querida, da minha vista, né, eu não sei se ele tá por aqui, mas da minha vista, eu botei ele pra correr, Porque assim, meu nome é Maria Clara, meu nome não é? Exatamente, amor, além de brigar com humanos, eu também brigava com espíritos, por quê? Porque não vai tirar onda com a minha cara não, amor, tá mexendo com o cara de quê? De palhaça não? Eu tenho depressão, né, querida, mas assim, teve uma fase da minha vida que eu era muito depressiva, agora tá tudo controlado, e aí, além de ser depressiva para completar, a minha casa era mal assombrada, hum, ó que delícia, e aí, né, tinha barulho de moeda à noite, caindo assim no teto, não tinha morador nenhum em cima que morava, enfim, uma barbaridade, aí, eu nunca dormia no meu quarto, porque eu tinha muito medo, até porque no meu quarto só tinha a câmera, eu tinha guarda-roupa, não tinha nada, e aí eu sempre dormia com a minha mãe, só que às vezes eu decidia dormir no meu quarto, aí beleza, nesse dia eu tive a brilhante ideia de dormir no meu quarto, olha que delícia, e aí beleza, eu fui lá, dormi, no meio da noite, eu fiquei sonâmbula, fiquei sonâmbula, ou eu saí do meu corpo, ou eu não sei o que que aconteceu, eu tava dormindo assim, mas na minha cabeça eu tava com a mão no meio da minha perna, e o meu celular tava aqui, mas na minha cabeça, meu celular tava no meio da minha perna também, e aí eu tive a brilhante ideia de ligar a lanterna do meu celular, né, aí eu liguei a lanterna do meu celular, pra quê? E aí a lanterna do meu celular começou a piscar, 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 e eu virei a lanterna pra porta, não é que eu virei a lanterna pra porta, amor, com todo respeito, tinha uma coisinha bem assim, bem assim, ó, pra mim, ó, bem assim pra mim, não sei se era homem ou mulher, pra mim era mulher, e aí tava tudo escuro, mas aquilo era muito mais escuro, e eu sabia que tava olhando assim pra mim, eu não vi o rosto, mas eu sabia, é, coisa louca, e aí eu pensei, tira onda com a minha cara, três horas da manhã, não vai, amor, não vai, tira onda com a minha cara, não vou contar paciência nem pra quem tá vivo, imagina pra quem já se for, tenha santa paciência, e aí, amor, eu logo peguei a minha mão, gente, eu não sei o que aconteceu, eu fiz assim com a minha mão, ó, eu tava toda assim, ó, toda torta, eu fiz assim com a minha mão, eu senti minha alma saindo do corpo, na hora que eu fiz assim, o bicho correu, sumiu, e eu voltei pro meu belo corpo, e ele nunca mais, ela, ele nunca mais apareceu, só apareceu mais uma vez, quando eu já estava, quando eu já, tipo, antes eu morava em Recife, me mudei pra Cararu, e aí quando eu voltei pra Recife, ela apareceu de novo, eu olhei bem pra ela e falei assim, amor, deixa eu te falar uma coisa, hoje eu não tô com paciência, tá certo? Feia, nossa senhora, e aí foi isso, ela nunca mais apareceu, graças a Deus, nem quero que apareça, é porque da última vez, que eu fui contar uma história, falando sobre isso, à noite, minha garrafa de plástico, começou a fazer barulho, gente, não tinha como fazer barulho, sabe como se houvesse alguém apertando, pronto amor, foi isso, o dia, que a mãe da menina, encostou a mão em mim, e a minha mãe foi atrás dela, ó, uma delícia, 10 da manhã, eu acabei de acordar, acabei de acordar, mas o meu espírito fofoqueiro, eu lembrei dessa história, assim que eu acordei, eu tenho que contar, eu não tomei nem café da manhã, menina, tinha uma menina, na minha escola, ela era assim, super de boa, sabe, mas, depois de um tempo, de tanto eu apanhar, eu comecei a ficar muito agressiva, então, quem me irritasse, quem falasse qualquer coisinha, eu, ó, já, o que não é certo, não é correto, mas, eu precisava de uma psicóloga, e daí, essa menina me irritava, ela não me irritava, tipo assim, ela me irritava sutilmente, mas eu não sou nenhuma safada, amor, eu não sou nenhuma safada, de jeito nenhum, pra cima de moá, querida, pra cima da boneca, não é uma boa, não vai, sinto muito, daí, essa menina, ela tava batendo no meu amigo, eu pensei, poxa, agora, minha hora, ela não me bateu, gente, eu que bati nela primeiro, mas, ela já tava me irritando, sutilmente, me irritando sutilmente, pra ninguém perceber, pra na hora que eu batesse nela, louca, eu, não, querida, e aí, ela tava perto do meu melhor amigo, na época, e aí, ela tava batendo nele, aí, oi, gente, my moment, agora, querida, aí, eu fui lá, empurrei ela, gente, mas eu empurrei, bem, sutilmente, mas, a mãe dela, que vivia na escola, não sei, porque a mãe dela, ficava na escola, na hora de intervalo, pra cuidar da bebê dela, pra cuidar da bebê, gente, a mulher ficava na escola, pra ficar olhando a filha, tenha santa paciência, daí, eu acho que ela viu, só que ela não falou comigo na hora, tipo assim, olha só, porque você empurrou, vocês não querem se resolver, não, porque assim, se o problema era entre ela e eu, nós teríamos que nos resolver, entendeu? Mas aí, chegou a bonecona já, de maior, porque eu tenho o que? Eu tenho uns 11 anos de idade, aí chegou a mulher, de sei lá, uns 30 anos ou mais, uns 40 anos, pra vir tirar onda com a minha cara, amor, a minha mãe chegou voando na escola, mas calma, que essa parte eu vou contar ainda, daí, chegou a hora de, tipo, todo mundo foi pra sua sala e tal, e chegou a hora de largar, amor, na hora que eu larguei, eu fui lá belíssima, com a minha melhor amiga, eu ia pra casa dela, eu sempre ia pra casa dela, quase todos os dias, dormia lá, parecia que eu morava lá, inclusive já morei lá, beijo Duda. aí, eu tava, eu tava no meio do caminho, e chega meu, meu melhor amigo, e todos os meninos que eu conheci, aí todo mundo, Clara, corre, que a mãe dela tá vindo atrás de tu, aí eu fui até o meio do caminho, ó, com bem assim, ó, uma criança, eita, pode falar, enfim, eu fui no meio do caminho, vai, parei, pensei, o que? Ela vai fazer o que? Vou ficar aqui, que ela acha que ela é quem? Vou ficar aqui, eu 11 anos de idade, para uma mulher de... E aí, né, quando eu tava no meio do caminho, ela foi atrás de mim, gente, logo pensei, tô morrendo de medo, mas eu vou ficar aqui, e todo mundo, corre, Maria Clara, deixa de ser besta, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu é, gente, ela não vai me bater, se ela me bater, eu bato nela, e eu ainda chamo minha mãe, eu, hein? Aí, ela perguntou, por que que eu empurrei a filha dela? E eu falei, por que eu empurrei, gente? Ela tava me irritando, e empurrei ela, ela tava batendo no meu amigo, e eu empurrei ela, ela falou mais alguma coisa de, ah, não sei o que, não sei o que, porque minha filha não é nenhuma vaga, tipo, como se eu fosse, amor, eu tinha 11 anos de idade, aí chegou a mulher de 40, pra falar essas coisas pra mim, achando que eu, a minha mãe, achando que eu não ia fazer, que minha mãe não ia fazer nada, ô amor, dó, e aí, no final de tudo, quando eu falei, olha só, eu vou embora, tá? E eu vou chamar minha mãe, ela falou, ela fez bem assim, meu braço tava assim, porque eu tava assim, ela falou assim, ela fez bem assim, chame sua mãe mesmo, ah, não, aí eu, what? Vou falar pra manhinha, bora, peguei minha amiga pelo braço, fui embora pra casa dela, amor, quando eu cheguei na casa dela, eu contei tudo pra minha mãe, minha mãe ficou bufando, isso foi numa sexta-feira, até chegar numa segunda, amor, a minha mãe não dormiu, e aí, beleza, chegou segunda-feira, minha mãe foi me levar na escola, minha mãe sempre me levava na escola, mas ela não entrava comigo não, aí, dessa vez, ela entrou comigo, e eu falei, ó mãe, ela foi aquela ali, ó, foi aquela ali, e aí, a minha mãe foi até lá, logo se fechou uma roda, a diretora ficou assim, porque a diretora já conhecia a minha mãe, porque a minha mãe conhecia a diretora, e todos os professores, porque eu não era nenhuma safada, tá? eu não ficava de graça pela escola não, minha mãe conhecia todo mundo muito bem, então, se eu fizesse algo, todo mundo ia saber, aí, ela chegou nele e falou, por que você fez isso com a minha filha, e falou um monte de coisa, qual é o problema que está acontecendo aqui, que essa era a frase da minha mãe, né? Chegou, você gostaria se eu fizesse isso, na sua filha, minha mãe fez isso aqui na filha dela, ela puxou a filha dela, e falou, não, desculpa, pediu desculpa pra minha mãe, eu não sabia que ela era sua filha, minha mãe, pois ela é minha filha, e elas deveriam ter se resolvido sozinhas, você não tinha nada que entrar no meio da briga, olhe pra você, mulher, você já é velha, aí, ela, ó, ela já era pequena, ela, diminuiu, ficou bem pequena, bem menor, pediu desculpa pra minha mãe, várias vezes, me desculpe, eu não sabia, não sei o que, ela, pronto, da próxima vez, você fale comigo, que ela tem mãe, viu? isso minha mãe gritou, amor, assim, ou bem assim, e todo mundo se aperando, e aí, depois disso, ela nunca mais nem me olhou, pelo contrário, soltava risadinhas pra mim, tipo, oi, meu amor, quando eu não consigo me defender de alguém mais velho que eu, a minha mãe, ela bota pra atorar,